Bom, boa tarde, queria dar boas-vindas a vocês, tanto o pessoal que está aqui presente, como o pessoal online, para o Fórum de Maio. É um tema bastante desafiador, as pesquisas, as últimas pesquisas de campo têm revelado que se usa pouco o gerenciamento de risco em projeto e já existem alguns estudos correlacionando essa disciplina com sucesso e fracasso de projeto. A gente vai ver alguns dados empíricos aqui, tanto fruto de pesquisas acadêmicas como da vivência da prática. O Roque vai apresentar um trabalho de campo feito com mais de 400 gerentes de projeto que a gente fez e, na sequência, o José Eduardo Módica vai apresentar a visão aí da empresa, de como é que está se procedendo toda a implementação de risco, as dificuldades encontradas e dando um pouquinho da visão de gestão de risco no ambiente do setor de petróleo e gás, que é a área que ele atua, que eu acho que é uma das áreas em que a gestão de risco assume importância bastante grande, não só nas questões inerentes de projetos complexos, de infraestrutura, mas também em questões ambientais. Então, tem esse outro olhar da gestão de risco também sobre os aspectos ambientais, não os tradicionalmente vistos com um olhar mais específico da gestão de projeto. Então, eu gostaria primeiro de passar a palavra para eles o professor Roque Rabecchini, que é da Universidade Nova de Julho, do mestrado profissional de lá, e também atua em vários cursos, como o curso de especialização em gestão de projetos da Fundação Vanzolini, alguns cursos da FIA, e ele vai dar um pouquinho da visão da academia apresentando essa pesquisa do tipo survey. Na sequência, então, o Módica, que é consultor da Transpetro, vai fazer a sua apresentação mostrando aí as dificuldades da prática em gestão de projetos. Então, vou passar a palavra primeiro para o Roque. Bem-vindo e obrigado. Obrigado, Marli, por mais uma vez a gente poder estar juntos aqui falando sobre gestão de projetos, especialmente hoje, que é um trabalho coordenado por nós, tanto no laboratório da Poli, da produção, quanto na Universidade Nova de Julho, em termos de uma pesquisa conjunta. Nós avaliamos em torno de 400 gerentes de projetos sobre a perspectiva de gestão de risco em projetos. Na verdade, nós fizemos um trabalho que envolveu exatamente 415, tiramos quatro questionários em alguns pontos, e ficamos com uma amostra de 411 questionários. É uma amostra bem significativa sobre o Estado brasileiro de gestão de risco em projetos. Queria mencionar que a gente usa muitas pesquisas de fora, e as pesquisas de fora têm uma realidade de fora. E acho que a gente carece um pouco de pesquisas aqui no Brasil. E essas iniciativas, então, acho que são úteis para a gente poder utilizar as duas universidades, e neste campo de estudo, que é gerenciamento de projetos, poder atuar em termos de uma pesquisa científica mais acadêmica, mais rigorosa, e ajudar os pesquisadores estudiosos nessa área. Sendo assim, nós fomos buscar, tentar um relacionamento dos efeitos das práticas de gerenciamento de riscos no sucesso de projetos, ou pegar o efeito da gestão de risco em sucesso de projetos. A gente conversava assim, como que é possível as empresas fazerem gestão das áreas de conhecimento de projetos, e como que elas atuam nessas áreas. Há pesquisas sobre gestão de prazo, sobre gestão de custos, mas há pouca literatura no Brasil nessa área de gestão de risco. Então nós vamos buscar a literatura lá fora e procuramos fazer um rebatimento aqui dentro, informando as práticas, informando isso em uma pesquisa do tipo server. Nesse sentido, o próximo slide mostra os nossos objetivos específicos, que foram entender as práticas de gestão de risco em projetos que ocorrem em diferentes tipos de projetos. Então a nossa abordagem foi buscar a tipologia de projetos. Estudar o universo representativo de empresas brasileiras, que fazem a prática de gestão de risco, a nossa preocupação foi gestão de risco, e identificar as evidências de desempenho de projetos, qualitativamente e quantitativamente. Aqui eu separei os dados mais descritivos do nosso trabalho, onde a gente vai apresentar esse panorama das empresas dentro desse nosso universo. Bom, para a gente poder fazer um estudo acadêmico, fazer um estudo onde o rigor metodológico fosse válido, usando de ferramentas de análise, inclusive, nós traçamos aí uma questão de pesquisa, onde a gente foi seguir, foi buscar as evidências disso. E a questão foi qual a relação entre o uso de práticas de gerenciamento de risco em projetos e a percepção de sucesso. Percepção no sentido do desempenho dos projetos. Então, dois elementos bastante fundamentais nós estudamos. Um que é toda a questão do gerenciamento de risco, as técnicas práticas, o uso efetivo de um gerente de riscos em projetos. E o outro construto é a relação, o outro construto é o resultado de projetos, e como que essas coisas se relacionaram. Bom, para isso, dada essa questão de pesquisa, nós fizemos uma busca na literatura, nós vamos deixar o arquivo aí dessa apresentação, onde vocês podem notar que nós fizemos uma varredura na literatura especializada sobre o assunto, e focando na nossa questão de pesquisa e as hipóteses que nós traçamos para isso. Então, a questão de pesquisa nos levou a estudar a gestão de risco, nos levou a estudar a gestão contingencial, que é uma abordagem atual, e estudar sucesso em gestão de projetos. Em termos de gestão de risco em projetos, nós buscamos os aspectos conceituais. Se o indivíduo, se um gerente, numa empresa, ele está preocupado, ele entende o que é gestão de risco, se ele sabe o que é risco, se ele conecta o risco com o projeto dele. Às vezes eu faço gestão e conecto o prazo com o meu projeto, faço gestão e conecto os orçamentos com o meu projeto. Será que esse gerente faz a conexão com o projeto dos conceitos de riscos? Isso era uma preocupação bastante forte que a gente tinha, porque intuitivamente se acredita, puxa vida, de todas as técnicas gerenciais, quais são as mais utilizadas na gestão, no Brasil, de certa forma, é o nosso foco. Mas, em linhas gerais, será que as empresas usam gestão de risco? Ou seja, será que a maturidade das empresas em projetos leva-se em conta a gestão de risco? Ou ela é si própria? Será que a gestão de risco consegue ter um domínio na gestão de forma geral? Além dos aspectos conceituais, nós buscamos processos, técnicas e ferramentas de gestão de riscos, e buscamos também uma literatura que fala especificamente do gerente de risco. Esse elemento, será que ele interfere no sucesso do projeto? Olhando as práticas e ferramentas, fomos ver também se o gerente de risco interfere no sucesso. Em termos de gestão contingencial, um aspecto importante, além dos conceitos que nós vimos, foi a tipologia de projetos. Ou seja, projetos mais sofisticados, projetos com o cunho da inovação mais forte, exigem mais gestão de risco ou não. E por fim, no referencial teórico, nós usamos os indicadores de sucesso do projeto, usando a literatura mais inovadora, mais recente, sobre esses aspectos que falam do Schenherr e o grupo dele que estuda gestão de projetos. Bom, dado esse referencial teórico, nós fizemos as questões metodológicas e dentro das questões metodológicas, nós optamos por fazer um survey, uma vez que a gente tinha lá um universo de 400 respondentes que foram feitos e esse tipo de pesquisa é adequado. Então, o método foi o survey, a forma de levantamento de dados foi um questionário bem estruturado, onde o respondente pudesse colocar as respostas de uma forma bem clara. O período de coleta de dados foi de 2009 a 2010, então, uma pesquisa recente. A amostra fechamos, então, com 411 questionários. E as características da amostra. Os respondentes foram entre gerentes de projetos e membros da equipe, ou seja, pessoal que trabalha com gestão de projetos. Nós abordamos nove setores econômicos, conseguimos identificar nove setores econômicos nessa amostra, e levantamos quatro tipos de projetos segundo a complexidade. Além disso, nós olhamos para vários estados brasileiros, são quatro estados brasileiros envolvidos nessa questão. Ou seja, nove setores, quatro tipos de projetos segundo a complexidade, dado por um dos autores, na polícia Schenker, e os respondentes são gerentes de projetos e membros da equipe. Próxima transparência, e estou falando, então, sobre como nós organizamos a pesquisa. Ou seja, nós montamos os construtos dessa pesquisa envolvendo, de um lado, os aspectos do gerenciamento de projetos. Mais especificamente, a questão do processo gerencial, a identificação do risco, avaliação do risco, respostas ao risco, a administração do risco em termos de controle dos eventos incertos que podem ocorrer e impactar um projeto. Nesse aspecto, também levamos em conta a existência do gerente de projetos. Qual o perfil do gerente de projetos? O gerente de projetos, na verdade, sob os aspectos de risco. Houve um gerente de risco em projetos? Foi o nosso questionamento. Um outro construto foi, então, em relação aos resultados do projeto. O que nós levamos em conta? Escopo, custo, prazo e qualidade, e também a satisfação do cliente. Bom, as variáveis intervinentes nesse processo foram, então, os tipos de projetos e empresa, que foi o faturamento da empresa e os tipos de projetos, olhando-se, de um lado, bastante claro, a questão da divisão do Schenhar, feita dos tipos de projetos. Bom, para poder dar suporte àquela questão de pesquisa, nós traçamos, então, quatro hipóteses e optamos pela análise da hipótese negativa. A primeira hipótese foi o gerenciamento de risco em projetos. Lato senso. Não influencia a percepção de sucesso dos projetos. Então, a gente foi verificar isso pelos respondentes. A segunda hipótese, o faturamento da empresa não influencia a percepção de sucesso da empresa. Pelo porte da empresa, a gente quis buscar essa relação. Depois, o tipo de projeto não influencia a percepção de sucesso em projetos. E, por fim, a presença de um gerente de risco não influencia a percepção de sucesso nos projetos. Então, a gente está buscando verificar ou refutar. Se a gente conseguir refutar, a gente consegue entender os efeitos da prática de gestão de risco em resultados de projetos. Bom, como resultados, então, a gente tem da amostra dos 411 questionários, dos 411 respondentes, uma participação das empresas em faturamento bastante interessante. Ela tem bastante equilibrada, de certa forma. Menor que 10 milhões de reais, nós fomos estratificando até maior que 1 bilhão de reais. Então, as menores empresas, elas representam em torno de 14% da amostra, e as maiores empresas, maior que 1 bi, 32% da amostra. Ou seja, pegamos empresas do tipo Petrobras, do tipo Vale, são respondentes dessas empresas que acabaram aí nos ajudando para poder entender esse mecanismo aí da gestão de risco em projetos. No próximo slide, eu queria mostrar sobre a tipologia de projetos. Ou seja, considerando aquela escala de baixa tecnologia, média, alta e super alta, a tecnologia também deu uma distribuição interessante. Quando você agrupa alta tecnologia e super alta tecnologia, você tem em torno de 31% da amostra. Quando você... Por outro lado, eu tenho 47% da amostra de média tecnologia e baixa tecnologia em torno de 20% da amostra. Então, dá para também fazer algum substrato interessante. Uma observação interessante, no fim, ali, que a média do orçamento dos projetos foi de aproximadamente 44 milhões, dos projetos, em termos de prazo, quase um ano cada projeto, em 11,6 meses. Bem, a primeira relação que nós colocamos foi, então, o tipo de projeto segundo o faturamento da empresa. Se você olha aí o total, a coluna de total, você vê ali que alta tecnologia e super alta tecnologia gira em torno de 31%, 47% de média tecnologia e 20% em torno da baixa tecnologia. Então, a gente já começou a fazer alguns relacionamentos entre o faturamento da empresa, olhando, por exemplo, na super alta tecnologia, você tem ali as empresas que fazem um grande percentual dessas empresas, elas estão acima de um bilhão de dólares. Ou seja, a maioria das empresas que fazem super alta tecnologia gira em torno de faturamento acima de um bilhão de dólares. Bom, próximo item, nós discutimos, então, a correlação. Fizemos uma correlação direta, colocando os itens de gestão, os itens de gestão de um lado, e do outro lado, os índices de sucesso de projeto, para estabelecer uma média de correlação entre eles. Então, deu embaixo a média de gestão pela média dos resultados, mostrando que é uma correlação bastante interessante, um resultado, uma significância bastante grande. Há alguns pontos fora da curva, mas eles nos levam a crer que quanto mais gestão você faz, você consegue mais resultado. Quanto menos gestão você faz, menos resultado você obtém. Ou seja, me parece que fazer uso de práticas de gestão de risco em projetos tem a ver com a influência nos resultados. Bom, esse foi um resultado geral da pesquisa, agora a gente tem os resultados específicos, inclusive olhando um pouquinho as hipóteses de pesquisa. No próximo item, nós olhamos, então, o teste de hipóteses. Da primeira hipótese, ela foi agrupada em seis fatores, onde nós colocamos lá o gerenciamento de risco em projetos, não influencia a percepção de sucesso, com os seguintes fatores. O primeiro fator foi o fator práticas de gestão de risco em projetos, ou seja, processos gerenciais, identificação, avaliação de risco, etc. Depois, o segundo fator foi a relação que o gerente tem, que o respondente tem, com o entendimento de risco, com o entendimento de incerteza em projetos. É o que nós chamamos de cuidado com a incerteza. E um fator alheio a isso foi a relação do indivíduo, do respondente, com o negócio do projeto. O gerente de risco, a equipe conhece o negócio do que está sendo trabalhado. Aí o fator quatro, cinco e seis, avaliação específica do risco, conhecimento individual de gestão de projetos e simulação de prazos e cursos. Bom, esses seis fatores então formam, nós formulamos aí, deu a consistência da primeira hipótese e a primeira hipótese ela pôde ser refutada, ou seja, ela foi refutada mostrando então um relacionamento de gestão de risco com a percepção do sucesso, uma vez que a hipótese é negativa. As outras hipóteses, ainda uma hipótese que a gente pôde refutar foi a segunda, foi a quarta hipótese no nosso elenco, que a presença de um gerente de risco não influencia a percepção de sucesso. Ou seja, me parece que é interessante, embora a amostra fosse muito pequena, a participação efetiva de um gerente de risco em projetos, quando ele está presente, os resultados deram positivo. Ou seja, há uma correlação interessante com o resultado do projeto. Duas hipóteses nós não refutamos, ou seja, o faturamento da empresa não influencia a percepção de sucesso de projeto, parece que não mesmo, e o tipo de projeto também não influencia a percepção de sucesso. Os dados mostraram isso. Para finalizar, o que a gente conclui, o que a gente pôde extrair dos dados dessa pesquisa? A primeira foi verificada a percepção de sucesso com relação a três elementos. O entendimento conceitual e cuidado com as incertezas, a utilização de processos técnicos e ferramentas, ou seja, pegar aquele processo do PMI, por exemplo, ou de outros autores, e fazer rodar a identificação, avaliação, resposta ao risco, parece que isso é importante. E o conhecimento do negócio também se mostrou interessante. Ou seja, quando eu conheço o negócio, eu tento fazer uma análise de risco mais elaborada. A percepção do sucesso também é conectada com dados referentes à presença do gerente de risco. Que foi a segunda, que foi a hipótese quatro que nós refutamos. Como ela é negativa, então me mostra que eu posso ter o gerente de risco, e que é importante ter um gerente de risco para quem quer ter resultados com projetos. Essas foram algumas conclusões do ponto de vista acadêmico, mas que ela pode ser levada para a prática. O indivíduo que quer um gerente de projetos e quer colocar a gestão de risco no seu projeto, ele começa a pensar, puxa, vale a pena eu entender então o processo, vale a pena eu colocar um gerente de risco no meu projeto, que as minhas chances começam a aumentar. Limitações foram as seguintes. Bom, tem o viés dos respondentes, a amostra não probabilística, e trata-se de percepções, nós colocamos escalas de percepções. E como recomendações, assim, essa foi a primeira pesquisa, pelo menos que nós levantamos, de cunho abrangente no Brasil. Não vimos pesquisas nesse nível de detalhamento, de survey, a outras pesquisas. Não quantitativas, mas qualitativas. Então, uma recomendação do ponto de vista prática, vamos tentar buscar com os alunos, eu vejo essa sala cheia aqui de estudantes, de professores, querendo entender a gestão de risco. Então, o estímulo para que a gente faça novas pesquisas nessas áreas. Depois, talvez a professora Marli vá comentar um pouquinho, no fim, um substrato dessa pesquisa olhando só um fator, só um tipo de projeto, onde também houve um estudo que a gente pode se aprofundar na área de gestão de risco. Quer dizer, com esses dois trabalhos que a gente está fazendo sobre gestão de risco, a gente pretende, então, dar uma contribuição no que diz respeito aos conhecimentos de gestão de risco no Brasil. Olhar essa questão como conhecimento de gestão de risco no Brasil. Bem, então, esse do nosso fórum, nós pensamos em colocar, sim, hoje, os aspectos mais teóricos, mais acadêmicos, para abrir o fórum. Agora, essas questões, elas podem estar conectadas à vida prática. E aí nós convidamos o José Eduardo Módica para falar sobre a experiência dele com risco, que também estudou no seu mestrado a questão de risco, mas ele vai abordar de uma forma mais prática como que ele vive a gestão de riscos em projetos. Bem, primeiramente, queria agradecer à professora Marli, professor Roque, pelo convite de eu estar aqui compartilhando com vocês a minha experiência no gerenciamento de risco. Eu vou falar sobre os aspectos práticos da implantação do gerenciamento de riscos na Transpetro, uma empresa do grupo Petrobras. mas eu preciso também dizer que a gente vai focar nos riscos gerenciais, porque os riscos de SMS, aqueles riscos de saúde, meio ambiente e segurança, já é uma prática bastante disseminada na empresa e não carecia de estudos ou de esforços para ser implantado. Então, o nosso esforço e a minha experiência aqui são os riscos gerenciais do projeto. Bom, eu sou engenheiro de perfuração de postos de petróleo, eu sou mestre em engenharia naval aqui pela Departamento de Engenharia Naval da USP, sou PMP e eu fui o responsável pela implantação, então, do PMO na Transpetro, o escritório de gerenciamento de projetos na Transpetro. E eu estou sendo também responsável pelo desenvolvimento de diversas tecnologias, inclusive uma ferramenta de gestão de projetos via web, porque lá nós temos uma quantidade de projetos muito grande, em torno de 800 a 1.000 projetos por ano. A minha tese de mestrado foi em riscos em projetos de docagem de navio petroleiros, mas eu vou abordar aqui o risco de uma forma mais ampla, não apenas nesses projetos. Bom, a primeira mensagem que eu quero dizer, na prática, são coisas que eu vivenciei, é que a organização tem que fomentar a prática do gerenciamento de riscos e de projetos também. Porque se a organização não fomentar ou, mais forte, se ela não decidir implantar, o gerente de projeto fica o tempo todo, vamos dizer assim, mendigando participações, porque o gerenciamento de risco você não faz sozinho, você tem que envolver diversas pessoas. Então, se isso não é uma decisão da empresa, o gerente de projeto fica sempre numa situação desconfortável, no tocante, a conseguir colaboradores para realizar o seu trabalho. A organização também tem que estipular diretrizes. Quais são essas diretrizes? Ela tem que elaborar a sistemática, porque não existe sistemática pronta, existem orientações. O PMBOK mesmo, é uma orientação, mas você tem que fazer a sistemática para a sua organização. Tem que definir qual é o tratamento a ser dado aos riscos. É uma coisa que eu vivenciei no começo. Você identificava risco, mas era o gerente do projeto que decidia o que fazer com aquele risco. E isso é uma forma, não é o correto. A empresa que tem que se posicionar e dizer, olha, eu quero fazer isso com tal risco, quero agir dessa forma, quero assumir tais riscos, não pode ficar, essa atribuição não pode ser do gerente de projeto. Ela tem que identificar também quais são esses riscos aceitáveis ou não, e as métricas para você trabalhar esse risco. Escalas e matrizes. Aquelas escalas, geralmente, eu vivenciei isso no começo, o sujeito fala assim, não, esse risco, a probabilidade de acontecer é alta. Tá bom, mas o que é alta? É 40%, é 80%, 90%, o que é isso, alta? E eu tenho visto as pessoas colocarem escalas totalmente desconexas. O sujeito coloca lá baixa, 25%, alta, 50% ou 75%. Ora, da onde ele tirou isso? Existem alguns estudos de expressões verbais que correlacionam probabilidades com essas expressões. Então, seria interessante, quando você for fazer essa matriz, você fazer uma referência, pelo menos, a uma coisa mais palatável. Se você construir uma matriz que coincida com o pensamento das pessoas, quando uma pessoa falar, não, esse risco é médio, ou a probabilidade é baixa, ou é alta, ou é muito alta, todos estarão falando uma linguagem parecida. A sistemática, a companhia, quando você está trabalhando com gerenciamento de risco, o gerenciamento é cíclico, é o caso clássico. Você identifica, você analisa, você prepara o plano de resposta, faz o monitoramento, quando surgem novos riscos, esse negócio entra novamente em ciclo. Mas isso tem que ser sustentado por essa sistemática que a empresa tem que desenhar. Na parte da identificação, o que eu mais vi, inclusive, pesquisei em artigos técnicos, a identificação é feita pela técnica do brainstorming, que é aquela técnica colaborativa, onde se reúne várias pessoas que dão palpite sobre os riscos. E isso é muito interessante, porque era uma atividade colaborativa, onde, às vezes, um cara lá da área financeira fala, olha, existe um risco operacional. O cara não entende nada disso, mas ele, na cabeça dele, ele bolou um risco, e aquele link pode ser útil para o próximo, para uma pessoa que realmente entende o assunto, colocar um risco mais próximo do que pode ocorrer mesmo. Mas fica o alerta aqui, que o brainstorming, ele só é útil para você fazer a identificação do risco. Quando você vai classificar, ou quando você vai procurar saber qual é a probabilidade de impacto, e quais são as probabilidades e os impactos desses riscos, isso não deve ser feito nessa reunião de brainstorming. Isso tem que ser feito com o especialista de cada área. Então, um risco da área de contratos, você tem que conversar com o pessoal de contratos para saber quais são as probabilidades e os impactos daquele risco. Um risco operacional, você tem que conversar com o pessoal operacional. E você não deve fazer, então, nessa reunião. Fica esse alerta, porque eu já vi muito erro. Inclusive, a Rita Mulcai, ela coloca uma questão dessa, para quem for fazer a certificação do Risk Management Professional, ela coloca essa questão aí. E é uma coisa que eu já tinha vivenciado na prática. Então, as ferramentas mais usadas, ou que a gente usa para fazer a identificação do risco, são o brainstorming, a análise da documentação e lições aprendidas de outros projetos. Bom, quando se trata de risco gerencial, nós não temos tabelas prontas. Por exemplo, quando você trata de algum risco técnico, você já sabe qual é a taxa de falha de uma válvula, qual é a incidência de furto de automóveis, para a empresa seguradora. Você tem tudo estabelado. Mas, quando você trata de risco gerencial, isso não existe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que recorrer aos especialistas. Então, você tem que... Existe uma técnica que se chama eliciar conhecimento do especialista. Você precisa contar com essas pessoas que vão dizer para você qual é a probabilidade, qual é o impacto na visão dela. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, tinha poucas pessoas no Brasil que entendiam de docagem de navio petroleiro. E eu me lembro que eu fui numa pessoa que tinha participado de mais de 50 docagens. E eu perguntei lá um determinado risco. Eu falei, qual é a probabilidade de acontecer esse risco? E ele me disse, olha, isso é muito baixo. Muito baixo. Se eu fosse atribuir um número, eu colocaria 10%. Depois eu fui num outro especialista, também que tinha 40 docagens. E ele falou para mim, olha, o risco é muito alto. Pode ir por 80%. Aí eu falei, poxa. Eu tenho um especialista que fala 80%, o outro fala 10%. O que eu faço? Soma e divido por 2, não dá. Então, essas coisas acontecem quando você tem que eliciar conhecimentos especialistas. Então, você tem que procurar as pessoas certas, e essas pessoas têm que ter essa capacidade de traduzir em probabilidades o seu conhecimento. Outra coisa que eu queria falar também, aquelas clássicas matrizes que a gente conhece, é risco é baixo, é média e é alto. E eu tenho visto uma coisa assim que eu tomo muito cuidado. O pessoal fala, olha, se o risco é baixo, não precisa fazer nada. Aceita. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa aqui. Pode passar a roda, fazendo favor. Bom, antes de falar então da matriz, o slide sai fora da ordem, eu queria falar uma coisa aqui. Quando você identifica um risco, você precisa... Isso são dificuldades que eu encontrei na prática, e que até hoje, as pessoas que participam das análises de risco têm essa dificuldade. Aquela coisa que a pessoa identifica, aquilo é um risco? É uma consequência ou é uma causa? Então, muitas vezes, o pessoal se depara, não, isso é causa, isso é consequência. E o tratamento disso, às vezes, é difícil, né? Mas o que nós resolvemos, né? Como é que a gente resolveu esse caso? Foi assim. Eu tenho um risco, e esse risco, se eu andar para um lado, esse risco aqui, o que causa tal coisa? Essa coisa, essa consequência, se eu falar que ela é um risco, o que causa? Então, numa extremidade, vai estar os impactos nos objetivos do projeto. Na outra extremidade, eu vou ter a causa raiz. Então, quando você identifica um determinado risco, que ninguém sabe se é consequência, se é causa, basta colocar nessa escala e ver, andar para um lado e andar para o outro. Andar, se eu fizer isso, o que acontece? O que acontece? O que acontece? No final, eu vou ter qual é o impacto nos objetivos do projeto. Então, essa é a consequência. E do outro lado, eu vou na causa raiz. O PMBOK, inclusive, fala isso. Você tem que identificar a causa raiz. Só que ele esqueceu de falar o seguinte. Você tem que identificar a causa raiz gerenciável. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. Por favor. Por exemplo, um guindaste quebrar, ele é um risco, é uma causa ou é uma consequência? Ele pode ser qualquer coisa. Quando eu coloco na cadeia, eu vejo lá, o guindaste quebrou, por que a manutenção não foi boa? Por que a manutenção não foi boa? Por que? Eu estou indo para o lado das causas. A manutenção não foi boa. Por quê? Porque o manual estava em inglês, a pessoa não sabia falar inglês. E por que ele não sabia falar inglês? Porque ele não estudou inglês, a escola que ele frequentava não tinha aula de inglês. Por que a escola não tinha aula de inglês? Por causa de política pública. Isso já não me interessa. Do outro lado, o guindaste quebrou, aconteceu um acidente, teve pessoas acidentadas, e isso acabou ocasionando um acréscimo de custo e acréscimo de prazo no projeto. Aonde eu vou parar na causa raiz? Eu vou parar na causa gerenciável. Então, se o manual é em inglês, eu tenho que ter pessoas que façam a manutenção que entendam inglês. Então, eu não vou atuar lá na política governamental para colocar inglês nas escolas, eu não vou fazer isso. Eu vou atuar no seguinte, eu vou admitir pessoas no projeto que saibam inglês para poder fazer a manutenção adequada no guindaste. O plano de resposta. Eu tenho... A companhia, que eu já tinha falado no começo, ela tem que definir qual é o posicionamento perante esse risco. E, em geral, são os gestores que fazem isso. Agora, será que as ações do gestor, a companhia aprova aquilo? Será que uma verba extra para um determinado risco acompanha a prova? Ou um risco que o gerente acha que a companhia pode correr? A companhia realmente pode correr aquele risco? Então, a companhia tem que se posicionar e ela tem que dar orientação. Não é o gerente do projeto que tem que definir qual é o posicionamento perante o risco, e sim a companhia. E outra coisa que eu vejo também, que é muito interessante, as pessoas fazem análise de risco, fazem o plano de resposta ao risco, só que aquelas ações não constam no cronograma do projeto. Aí, se eu olhar lá o cronograma do projeto, o sujeito tem que fazer uma série de coisas, não tem nada lá no cronograma. Aí, é um plano à parte que está guardado lá na gaveta. Essas coisas que tem que fazer tem que constar no cronograma do projeto. Agora, eu também vou colocar um slide aqui sobre o valor do risco, o valor esperado do risco. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um risco cuja probabilidade de ocorrência é 0,1. Só que se ele ocorrer, ele vai causar um prejuízo de 10 milhões de reais. Então, qual é o valor esperado desse risco? 10 mil reais. Eu tenho um outro risco, o risco número 2, cuja probabilidade de ocorrência é 5%. O impacto é 200 mil reais. O valor esperado é 10 mil reais. Então, na concepção técnica do risco, que o risco é a probabilidade versus o impacto, os dois são iguais. O valor esperado do risco 1 é 10 mil reais. O valor esperado do risco 2 é 10 mil reais. Agora, a pergunta é a seguinte. São realmente iguais esses riscos? Se você tem uma companhia que você assume esse risco, se acontecer o risco número 2, vamos dizer assim, você aloca lá 10 mil reais para o projeto. Se acontecer, os 10 mil reais não vão resolver. Você vai gastar 200 mil reais. Mas talvez a sua companhia consiga absorver isso. E o risco número 1? Será que a sua companhia tem suporte financeiro para arcar um prejuízo de 10 milhões de reais? Você pode simplesmente fechar a sua companhia. Então, o valor esperado do risco precisa você tomar muito cuidado. Lembra que eu falei da matriz? Ah, o risco é baixo, não precisa fazer nada. Será? Eu vou dar outro exemplo, inclusive, com o valor esperado do risco. Aqui é o caso da megacena. O sujeito fala assim, poxa, mas o risco da megacena. Eu vou apostar 2 reais na megacena. Essa aqui é do prêmio dessa semana aqui, da próxima semana. O valor esperado do prêmio é 6 milhões de reais. E eu vou apostar 2 reais. Olha lá, a probabilidade de acerto é a combinação de 60 a 6 a 6. Ou seja, 1 em 50 milhões de números. 1 em 50 milhões. Qual é o valor esperado disso? 6 milhões vezes 1 sobre 50 milhões. Ou seja, 12 centavos. E por outro lado, a probabilidade de eu perder é 2 reais vezes 50 milhões menos 1 sobre 50 milhões. Ou seja, eu vou perder praticamente 2 reais. Então, o valor esperado de um jogo de loteria da cena é 1,88 negativo. Então, veja, quem é que entra num projeto cujo valor esperado é negativo. Mas, no entanto, milhões de pessoas estão entrando aqui. Porque a probabilidade é muito pequena, mas o impacto é muito alto. Outro, então, como eu falei, a companhia tem que se posicionar perante ao risco. Outro exemplo aqui é o caso de, por exemplo, um roubo de táxi. Eu olhei na internet e verifiquei que na cidade de São Paulo a taxa de roubo de carro é 0,48%. Então, se o sujeito tem lá um automóvel de 60 mil reais, qual é o valor esperado desse, se acontecer esse roubo? É 0,48 vezes 60 mil ou 288 reais. E qual é o valor do seguro? O valor do seguro é 4%. Vezes 60 mil reais, 2.400 reais. Então, veja, o sujeito, a probabilidade de roubar, o valor esperado, é 288 contra 2.400. Então, na primeira análise, poxa, eu não vou fazer seguro. Mas será que as pessoas podem não fazer seguro? Se você tem uma empresa com 100 automóveis, parece que fica claro que o sujeito se fizer seguro está fazendo uma bobagem. Porque teria que roubar. teriam que roubar 4 automóveis dele durante um ano para compensar o seguro que ele pagou. E como a taxa de roubo é 0,48, talvez roubem 1, talvez não roubem nenhum, mas ele tem os outros 99 carros. Agora, o sujeito que tem um automóvel só, uma empresinha pequenininha, ele pode deixar de fazer seguro? Se roubar, acabou a empresa dele. Então, o risco é o mesmo, mas o posicionamento da empresa é diferente e depende do porte da empresa. Bom, esses são alguns aspectos que eu comentei sobre o gerenciamento de risco que a gente sente na prática. Evidentemente, eu não quis esgotar o assunto, coloquei os principais pontos que mais pegam ali no dia a dia da aplicação. E agora, Maricão, vamos fazer? Obrigado, Módica. Bom, gente, antes de começar a discussão, quem coordena a discussão sempre tem direito a começar a provocar, então eu vou pegar, a gente tem um trabalho que acabou de ser concluído, em decorrência daquele primeiro trabalho, a gente pegou, incomodava para a gente as análises estatísticas baseadas em percepção, tem sempre o viés da percepção. Então, a gente, daquela amostra de 411 entrevistados, a gente perguntou quem tinha disponibilidade de fornecer dados dos projetos. Pelo menos, dados de expectativa, custo planejado e custo real ao término de projeto, e cronograma também, em relação de tempo planejado e real. Então, daquela amostra de 411, 262 se disponibilizaram a fornecer essa documentação com os dados de projeto. E aí, a gente refez uma série de análises tentando identificar relações causais, não só nos parâmetros de percepção, a gente manteve os parâmetros de percepção, porque, afinal de contas, o gerente de projeto, ele tem uma percepção boa de vários aspectos que, quantitativamente, a gente não consegue apurar. Como é que foi a satisfação da equipe? Como é que a gente apura isso a partir de indicadores quantitativos? Difícil. Então, a gente manteve os dados de percepção e colocou alguns dados de variação de prazo e custo e tratou esses dados numa abordagem mais... Só um pouquinho, gente, para apagar, fica mais nítido. Dados de prazo e custo. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma série de análises causais tentando estabelecer hipóteses. Então, a gente voltou a um reagrupamento e reanálise daquelas questões base, porque, afinal, a gente tinha uma análise inicial, a gente depurou as questões tanto de gerenciamento de custo, como compartilhamento de informações e depurou também, então, as variáveis de resultado, incluindo também alguns dados documentais e quantitativos. O que eu trouxe aqui é basicamente, desculpe o inglês que eu tirei do artigo submetido, mas o que eu queria colocar aqui é que, a partir daquela análise inicial, a média de gestão de risco impacta em resultado de projeto na média de resultado baseada em percepção, mas o que impacta em cada dimensão de sucesso? É essa a grande questão. Então, a gente foi estratificando essa análise e tentando ver o que dava significativo e com que parâmetro de resultado. Então, a gente voltou, refez a análise fatorial, os agrupamentos, vocês podem ver que os nomes dos fatores deram uma alterada porque o agrupamento sugerido pela análise fatorial exploratória foi um pouco de distinto. Vou aqui, chamar atenção para o fator dois, que foi um fator que vai dar significativo com vários aspectos, que é um fator que agrupa basicamente as questões relacionadas ao nível de compartilhamento das informações sobre as incertezas dos projetos com os vários stakeholders internos e externos do projeto. A literatura já apontava isso, mas não tinha muito estudo empírico mostrando essa relação causal. E a gente vai ver que deu significativo com várias dimensões de sucesso. Aqui, com relação a tempo, o fator dois foi o único que deu significativo. Que é esse compartilhamento de certezas. O fator um, que é onde está o grosso das práticas de gestão de risco em projetos, não deu significativo. vamos lá para custos. Mas tem mais boa notícia, ele vai dar significativo com alguns parâmetros. Para custo, também só deu significativo esse compartilhamento, ou seja, basicamente, questões relacionadas à comunicação e não à gestão. A gente vai ver que os fatores de gestão de risco estão muito mais associados com as outras dimensões de desempenho, como satisfação do consumidor, como outros aspectos, mais do que aspectos relacionados a prazo e custo, como tradicionalmente a gente analisa sucesso sob a égide do triângulo de ferro. Isso limita a análise. A gente vai ver que muitas vezes as escolhas de risco, para mitigar risco, comprometem, é claro, o prazo e custo. E se a gente fica muito preso nas análises causais associadas ao triângulo de ferro, a gente acaba chegando a conclusões não muito adequadas. Por outro lado, a questão de compartilhamento das incertezas mostra o quê? Que ao compartilhar as incertezas, as pessoas estão mais cientes das alterações, das novas baselines geradas, dos riscos que ocorreram. Então, essa comunicação altera a percepção. Por quê? Porque eu vou mudando o que eu esperava, dado que as incertezas ocorreram ou não ocorreram, as expectativas são discutidas. E isso foi muito interessante no resultado. E aqui está horrível de ler, não vou querer muito que vocês leiam, mas são os vários parâmetros de percepção mencionados anteriormente pelo Roque, mas aqui a gente vai ver que no parâmetro de percepção geral, que é a síntese se o projeto foi um sucesso ou fracasso, o grau de significância apareceu para vários fatores, não só para partilhamento das incertezas ou compartilhamento das incertezas. Agora, outros fatores, como conhecimento do negócio, aparecem em vários fatores. Então, o que a gente vê? Poxa, será que a gestão de risco em si tem menos importância do que a própria discussão das situações de risco e estar alerta para enfrentá-las em conjunto, todos os stakeholders? Conhecer bem o negócio, a indústria, os fornecedores, os clientes para saber tratar melhor essas incertezas. Outro aspecto que deu significativo associado a análises de identificação de risco. Então, como já apontavam alguns estudos, como o do Parker, que destacou esse processo como bastante relevante, aqui também ele apareceu significativo. Então, o que eu acho importante a gente pensar em gestão de risco é que todo esse processo de gestão, na verdade, em projeto, e deu significativo para a tipologia de projeto também. Então, para vários aspectos deu significativo para a tipologia de projeto. Aqui, de percepção não, mas nos de prazo e custo deu significativo para a tipologia de projeto. Então, os projetos mais complexos, que era uma coisa na amostra principal não tinha dado, para os projetos mais complexos a mais fracasso de prazo e custo, como era esperado mesmo nas nossas análises. Então, o que a gente tentou depurar aí é que a hora que você trabalha com percepções médias, você também não consegue identificar que situação leva a impacto em que contexto. Então, acho importante a gente tentar fazer nas análises essa depuração do que, de fato, vai impactar em que. Será que vai impactar na satisfação da equipe, vai impactar no consumidor, para novos negócios. Então, essa ideia, se a gente for pensar, por exemplo, em novos negócios, o impacto com relação ao negócio, se a gente tiver uma estratégia de muita aversão ao risco, provavelmente a gente vai comprometer muito os novos negócios em termos de grau de inovação, de propensão a buscar o novo, o criativo. Então, acho que esse processo de detalhamento foi algo que eu vi que é bastante relevante nessas análises dos dados, não são poucos projetos, alguns projetos do ambiente do Módica, também, da Transpetro. Então, a gente tem muito projeto de infraestrutura da área de óleo e gás nessa amostra, projetos de grande porte. Então, eu gostaria de começar a discussão vendo o quanto, na verdade, a gestão de risco em projeto pode contribuir no sucesso. Os principais gargalos na implementação, a gente viu nos dados de estatística descritiva que o grau de implementação é muito baixo da maior parte das técnicas. Então, a gente tem médias bastante baixas de utilização com dispersões bastante significativas em algumas práticas. e isso é claro que afeta. Se a gente usa pouco, como é que a gente vai ter um resultado significativo no resultado do projeto difícil? Então, basicamente, eu queria começar essa discussão chamando os dois convidados desse fórum, pedindo para eles se sentarem e também convidando vocês a discutirem a partir de que nível de maturidade e gestão de risco a gente pode ter uma expectativa mais positiva que, de fato, as práticas têm um impacto nos parâmetros de projeto. Quando é que a gente vai conseguir sair dessa fase de implementação ainda muito rudimentar e ainda muito ad hoc e tentativa e erro nas empresas e consiga, de fato, fazer uma gestão de risco que impacte em gestão de projeto, pelo menos no Brasil, que são esses dados de pesquisa empírica que a gente tem. Então, vou passar a palavra para os dois debatedores para eles responderem um pouquinho a minha provocação e depois vou abrir para vocês fazerem perguntas. Bom, muito bem. Os dados que a gente tem trabalhado e tem estudado realmente mostram uma preocupação em termos de gestão, da área de gestão. Como a Marli disse, a questão dos processos gerenciais, eles são poucos e talvez mal utilizados pelos gerentes de projetos e especialmente pelos gerentes de risco em projetos. Então, olhar isso com mais profundidade, eu acho que é um dever da academia e levar isso para a prática. Então, eu queria constatar isso, que são números que nós já constatamos, a gente está levando esses dados aos congressos e aquela análise descritiva que eu mostrei já foi levada no congresso de inovação, já foi discutido lá e nós estamos levando para outros fóruns também e tentar discutir com outras comunidades, inclusive discutir com a comunidade internacional. Então, eu vou provocar uma ódica na questão da Transpetro, como é que é a gestão de risco na Transpetro? Ela é efetiva? O que nós falamos, o grau de implementação que você conhece lá, uma vez que desenvolveu um sistema web para a Transpetro, ela é efetiva? Você conseguiria atribuir um nível de implementação? Primeira questão. Segunda questão, como são gerentes de riscos nesses projetos? Eles realmente analisam o risco? A empresa tem uma maturidade em gestão de risco e, ao todo, chega-se a medir o que nós tentamos medir aqui, a gestão de risco com a efetividade, ou seja, com resultados de projetos? Ou seja, é possível saber a contribuição da gestão de risco com o grau de efetividade de resultados em projetos? Pelo menos nos mais tradicionais, prazo, custo e qualidade. bom, primeiramente, lá na empresa a gente tem uma prática, doutor, a prática de fazer análise de risco pra projetos maiores. O projeto, o gerenciamento de risco, a rigor, ele é útil pra qualquer tipo de projeto, pra qualquer porte de projeto. Eu tô falando dos nossos projetos, projetos da área petroquímica, mas a gente tem adotado uma prática mais forte ou investido mais em projetos maiores, evidentemente, que são projetos que envolvem maiores recursos. mas a gente ainda carece, a gente ainda tá no começo, a gente ainda carece de algumas orientações. O que eu percebo é que o gerente do projeto, depende muito da habilidade do gerente do projeto, ele é que define determinadas ações, ele é que define qual é a resposta àquele risco e não a empresa. E eu acho que a empresa tinha que se posicionar de uma forma mais atuante, no tocante, a esse plano de resposta. Então, vamos dizer assim, resumindo, a habilidade, o gerenciamento de risco depende das pessoas. Então, se você tem um gerente de projeto que gosta de risco, que acredita no risco, aquele projeto vai ter uma análise de risco mais forte. Se você tem um projeto, um gerente de projeto que não gosta muito, não quer perder tempo com isso, aquele projeto vai ficar até sem análise de risco mesmo. Agora, no tocante a medir a efetividade, é uma coisa complicada mesmo, é difícil de medir, porque você pode pegar um projeto e falar assim, nesse projeto eu apliquei técnicas de gerenciamento de risco e o resultado foi esse. E esse outro projeto eu não apliquei e o resultado foi diferente. Mas os projetos são diferentes. Aparentemente, eles podem ser iguais, mas pequenas alterações, mesmo a época em que ele é feito, se você fizer um projeto numa determinada época, por exemplo, docagem de navio, se você fizer no inverno, é uma situação, se fizer no verão, é outra. se você fizer com o pessoal, com o estaleiro estrangeiro, é uma situação, com o estaleiro nacional é outra. Então, fica complicado de você medir. E eu acho que vocês fizeram o correto, vocês mediram a percepção das pessoas. De uma forma geral, a percepção das pessoas é que a aplicação de técnicas de gerenciamento de risco melhora o desempenho do projeto. É o que eu tenho visto. Módica, queria que você explorasse mais, por exemplo, em projetos do tipo de docagem, como você está mencionando, se vocês têm lá alguma etapa, em termos de processo de gestão de risco, de práticas de gestão de risco, que seja mandatória para projetos dessa natureza, mais complexos, se vocês têm alguma etapa na metodologia de vocês que seja mandatório. E uma outra pergunta é o grau de dificuldade que o pessoal tem em usar ferramentas de análise quantitativa de risco. É, realmente. São poucas pessoas que conhecem essas ferramentas de análise quantitativa. E também, vamos dizer assim, o gerenciamento de risco, assim como o gerenciamento de projetos, se você fizer coisas básicas, você já tem um resultado. Por exemplo, eu tenho visto projetos em que o escopo não é bem definido, que é o básico do básico. Como eu vou começar um projeto sem ter o escopo bem definido? Mas, no entanto, eu vejo isso. E o gerenciamento de risco é a mesma coisa. Se você fizer uma análise de risco, mesmo que qualitativa, porque no nosso caso a gente não tem bancos de dados de riscos gerenciais, então você vai fazer uma análise qualitativa e você fizer um plano de resposta e você colocar aquele plano de resposta no cronograma do projeto, eu tenho certeza que você vai ter ganhos gigantescos. você vai dar um grande salto. Mas eu não é o que eu vejo na prática. E no tocante à docagem de navios, as docagens elas contam muito, embora a gente tenha, a gente tem um procedimento estabelecido da presidência da empresa, quer dizer, da diretoria de engenharia, é um procedimento para ser aplicado em todos os projetos, inclusive docagem. Então nós temos um procedimento de gestão de projetos de gerenciamento de risco. E que etapas tem nesse procedimento? O nosso gerenciamento de projetos, ele usa um determinado ciclo de vida, que é o ciclo de vida sugerido pelo IPA, Independent Project Analysis. Ele tem a parte de planejamento e a parte de execução. A parte de planejamento são três fases, fase 1, fase 2, fase 3, e algumas pessoas chamam de FEL, Front End Loading. Então seria FEL1, FEL2, FEL3. O FEL1 é a identificação da oportunidade. O FEL2 são as alternativas técnicas e o FEL3 é o detalhamento da alternativa escolhida para você poder contratar. Então, essa é a fase de planejamento. Depois vem a fase de execução. Em geral, a fase de planejamento custa em torno de 4% do projeto. Isso segundo algumas empresas de benchmarking. Então, a oportunidade que você tem de você economizar dinheiro está aí. Você tem que investir na fase de planejamento porque você está gastando apenas 4% do projeto. Você pode até chegar na véspera da execução e mudar tudo. Você gastou quanto? 4%. Agora, se você começar o projeto, no que começou você já gastou 5%. Só de mobilização de canteiros você já gastou 5%. Você vai fazer qualquer alteração você vai gastar muito dinheiro. Então, o nosso ciclo de gestão de projetos está baseado nesse ciclo de vida que tem a fase de planejamento e a fase de execução. E a fase do gerenciamento de risco, esse procedimento prevê análise de risco desde a fase 2. Você tem que fazer uma análise de risco. Evidentemente, a análise de risco é limitada na fase 2 porque você ainda não tem a solução detalhada. Aí você tem que aprimorar. Quando chega na fase 3 você aprimora a análise de risco. E quando chega na fase de execução você faz novamente uma revisão. Isso é o que diz o procedimento, mas na prática a gente ainda não conseguiu implantar isso de uma forma ampla. bom, eu sei que a Mali vai perguntar, abrir para a plateia e também para a internet que alguém que queira fazer a pergunta, mas eu só vou aproveitar esse pequeno debate aqui e fazer duas perguntas para você. Se você tem conhecimento, se na Transpetro tem alguém certificado em gestão de riscos de projetos e na sua opinião quais as competências essenciais para um gerente de risco no caso de navios petroleiros no caso de transporte de petróleo. É, nosso tempo está até aqui presente no auditório. Nós temos uma pessoa que trabalha com a gente, fez mestrado aqui comigo na Infratum e Energia e Aérea Naval. O Edson está aqui presente. Ele fez a certificação agora no final do ano passado no PMP, o Risk Management Professional. Agora, ele é contratado o nosso, ele presta serviços. mas ele está com a gente já há uns, pelo menos uns cinco anos, pelo menos seis anos. Mas vamos dizer assim, eu acho a certificação, eu acho que ela é importante. No nosso caso, nós temos muitas pessoas que não são certificadas, mas que têm vasto conhecimento de risco, que a gente debatia muito. A gente, quando nós começamos a detalhar os procedimentos, a gente detalhou bastante e fizemos muitos, vamos dizer assim, muitos encontros técnicos para definir ou para tentar delinear o gerenciamento de risco. Então, tem muita gente capacitada, embora não certificada. Quais competências você acha mais que o meu deus? Olha, vamos ver assim, gerenciamento de risco. O básico do básico é você conseguir, como é que você faz o gerenciamento de risco? Primeiro, você tem que conseguir fazer uma reunião de brainstorm para identificar os riscos. Então, você tem que ter habilidade com essas pessoas e conduzir essa reunião adequadamente. Então, quando é assim, primeiro é uma habilidade do trato com as pessoas. Depois, você tem que ter essa clareza para ir correr atrás, o conhecimento da organização, de ir atrás e levantar probabilidades e impactos de cada risco. Depois, você tem que negociar com a estrutura formal da empresa quais são as respostas, qual o plano de resposta a esses riscos. E, por fim, você tem que ser muito organizado porque você tem que ficar monitorando isso, você tem que monitorar e tem que colocar isso no plano de resposta. Bom, gente, queria também, então, agora convidar o pessoal da plateia, tem pessoal de empresa, aluno, professor, queria que vocês dessem aí um pouquinho o testemunho, quando perguntar, falar o nome, de onde é, para a gente, para o pessoal que está assistindo online acompanhar. E uma coisa que me preocupa, assim como me preocupou quando a gente fez o Fórum de Gestão de Sustentabilidade em Projeto, é que, da mesma forma que a questão da sustentabilidade não é orgânica, ou seja, os procedimentos, os métodos não são organicamente usados na gestão de projeto, como outras áreas de gestão de projeto são, ainda está faltando muito, está sendo usado de maneira muito ad hoc, muito dentro da área de conforto dos gerentes de projeto, mesmo em projetos de grande complexidade. Então, eu queria jogar para a plateia e depois receber de vocês também isso, que, poxa, gerir risco em ambiente complexo é quase que fundamental. A gente até comenta que existe uma gradação muito grande de o que é risco, o que é incerteza, o que é variabilidade, o que é caos. A gente já gere, quando a gente fala gestão de risco em projeto, a gente gere só variabilidade. Em geral, a gente está com foco só naquela gestão de risco que a gente consegue atribuir um valor de probabilidade, um valor de impacto. Tem aí um conjunto grande de incertezas, variabilidades, ambiguidades que a gente não consegue nem precisar. Se a gente nem na parte mais palpável de risco a gente consegue se debruçar de uma maneira mais efetiva na gestão, em projetos complexos isso é de uma preocupação muito grande. É claro que o que a gente vê e um pouco do que o Módico falou é que isso é meio que mitigado na discussão com os stakeholders. Então, se discute muito, se coloca muito, mas se aplica muito pouco para as práticas e processos. Existe uma preocupação emergente, é maior do que foi no passado, mas a gente continua gerindo projeto com planilha de risco no Excel e lista de risco feita sem precisão nenhuma, sem uma apuração maior. Então, eu queria que vocês colocassem o pessoal de empresa, colocasse o testemunho, mais ou menos como o Módica colocou, e o pessoal de pesquisa falasse um pouquinho em que está trabalhando e em que está pesquisando nesse tema. Então, a palavra é de vocês. O pessoal da internet, a Ana, está aqui monitorando para a gente. Oi, eu sou a Veridiana, sou doutorana aqui da Escola Politécnica aqui na produção e eu tenho uma pergunta para o José Eduardo, que você colocou que depende muito do gerente do projeto. Tem gerente de projeto que se ele é mais organizado e ele entende essa necessidade da gestão de risco, ele faz isso e tem alguns que chegam até a não fazer. Você colocou durante a sua apresentação umas, duas, três vezes que era importante que a empresa estabelecesse um padrão do que é importante, o que é o impacto baixo, médio ou alto. Eu senti, me corrija se eu estiver errada, que a empresa não tem uma definição de como gerenciar riscos. Como ela tem uma cultura para custos, para prazos, não existe um padrão de assim, temos que ter efeito dessa maneira com esse relatório, analisado com essa periodicidade. existe esse padrão dentro da empresa? Isso não existe? Eu senti que você vê muito a necessidade de ter esse padrão dentro da empresa para todos os projetos, mas a empresa vê essa necessidade? É, nós temos um padrão que orienta como você fazer o gerenciamento de risco, mas ele não entra em detalhes, ele é um orientativo, vamos dizer assim, meio se a gente pudesse fazer uma similaridade com o PMBOK, alguma coisa desse gênero. Fala em você fazer a identificação do risco, fazer a análise do risco, mas não tem o posicionamento da empresa, a gente não tem. Houve uma tentativa há um tempo atrás da empresa, da holding, fazer um orientativo, mas eles publicaram, colocaram essa questão e depois retrocederam um pouco, porque é uma coisa muito perigosa, na nossa área, uma área de projetos muito grandes e projetos com, se você tiver um acidente as consequências são muito grandes, você dá uma definição assim, olha, se o risco é baixo, deixa para lá, vamos absorver. Então, é uma coisa muito complicada você fazer isso. Então, o que acontece? Realmente, os gerentes do projeto, eles é que têm essa preocupação, ele responde por aquele projeto e ele tem uma, muitas vezes o gerente do projeto também tem um cargo gerencial na empresa, então ele se preocupa com os aspectos, eu falei do começo, a nossa companhia é muito forte na tocante a riscos de SMS, risco de saúde, segurança e meio ambiente. Isso muito antes de ter gerenciamento, de se falar em gerenciamento do projeto, se falava sobre isso, se estressava bastante. Aliás, eu acho que a segurança, segurança, no mundo da navegação, o ponto de inflexão da segurança foi aquele navio que saiu no filme, o Titanic. Antes do Titanic era um determinado enfoque, segurança da navegação, depois do Titanic foi outro. Na nossa empresa, eu diria que esse ponto foi aquele acidente na Baía da Guanabara. Antes do acidente da Baía da Guanabara, era um enfoque de risco. Depois, a empresa ficou extremamente crítica, extremamente zelosa por esses riscos de saúde, no tocante de saúde, segurança e meio ambiente. Então, tudo que eu falei, as críticas que eu estou fazendo, é no tocante a gerenciamento de projetos, riscos gerenciais. Então, a empresa não tem um posicionamento muito firme no tocante. Olha, se o risco for tanto, o valor é tanto, vou fazer isso. Então, isso fica muito a cargo dos gerentes que discutem da estrutura interna o que fazer. Mas acontece também de muitos projetos internais de risco. Acontece também. Então, vamos dizer assim, a concepção do projeto já levou em consideração a experiência que aquele gerente tem em projetos e ele já mitigou esses riscos quando ele colocou a concepção do projeto. Então, aquele gerente tem muita experiência, quando ele concebeu o projeto ele já mitigou a maioria dos riscos que ele conhecia. Mais ou menos dessa forma. Obrigado. Eu sou o Edson Brown, trabalhava com o Módica antes, lá na Transpetro. e a exposição inicial da Marlim me fez lembrar de alguma coisa que eu notei em quase todas as dezenas de reuniões de análise de risco das quais eu pude participar até agora. Então, começa lá a reunião. Normalmente, a plateia típica são pessoas que vêm de locais diferentes. Muitos não têm contato visual assim no dia a dia, não estão no mesmo ambiente. E em vez da gente mergulhar nas técnicas todas, muito tempo da reunião, é gasto suprindo falhas de comunicação que ocorreram. Coisas que as pessoas... Esclarecimentos, informações que deviam ter sido trocadas e não ficaram muito claras. Talvez tenha relação com aquele resultado que você apresentou aí. E isso, olha, é muito difícil lembrar de alguma onde isso não tem ocorrido. E com uma certa intensidade. Era isso só. Eu acho que esse depoimento aí do Edson Brown é muito interessante porque o que a gente vê é que a gestão de risco acaba se perdendo nas fases iniciais de planejamento. E ao longo do tempo passa-se a fazer um follow-up, mas sempre dessa parte inicial, não se aprofunda. Então, é mais ou menos um report do que ocorreu. e não uma abordagem planejada dessa gestão de risco. Por quê? Porque parte dos riscos sequer foram identificados. Ficou nessa ambiguidade que é necessária ser dirimida nas discussões. Então, tem uma abordagem que, inclusive, fica mais focada na gestão dessas incertezas e para uma abordagem mais profunda só para aquelas mais associadas com dados, quando eu tenho as distribuições para poder analisar. E, ao longo do tempo, uma análise muito focada em stakeholders e análise das incertezas. Praticamente, eu acho que se faz isso por duas questões. Primeiro, porque ainda não é orgânica as práticas de restrição de risco. Então, se ela não é orgânica, as pessoas não absorveram. e, segundo, porque também não tem muitas bases de dados para tratar. Então, as pessoas também estão sempre trabalhando com um dado muito rudimentar e que não consegue modelar. E a terceira dificuldade é a dificuldade em si de modelar. Então, não é todo ambiente de projeto que você tem as pessoas dominando as ferramentas de modelagem de risco para poder fazer um tratamento mais profundo. Então, é um tema bastante difícil de trabalhar, essa questão de gestão de risco. Se a gente pensar no conjunto de projetos de infraestrutura que estão sendo feitos para as Olimpíadas, para o pré-sal, etc., quanta decisão, disposição ao risco que está sendo tomada sem um compartilhamento dessas decisões? Então, às vezes, decisões com impacto altíssimo. Então, vamos imaginar num limite um projeto do pré-sal com vazamento na Bacia de Santos. Como é que a gente avalia isso? Tem decisões, tem os níveis de decisão e tem um conjunto. Como isso não está muito orgânico em lugar nenhum, tem muita terceirização em projetos complexos, quem responde? A gente tem visto ascendentes gravíssimos em projetos de infraestrutura, em geral, com muita terceirização, opção e pessoas assumindo risco com níveis diferentes de autonomia e isso sendo integrado em projetos complexos de forma sistêmica e com pouco método dentro. Então, eu acho que esse tema que a gente escolheu para o fórum é justamente para colocar que essa é uma questão gravíssima e que a gente precisa, no momento, inclusive, que o Brasil vive, difundir muito questão de gestão de risco no ambiente de projetos. Um comentário no que a Marli falou e eu agora, talvez, até com um papel de consultor. Sim, é a Marli, isso tem que falar de dizer, eu estou no geral, é. Quando a gente fala a gestão de risco não é orgânica e por isso não tem as bases de dados ou não tem as bases de dados porque não é orgânico. é o efeito aí, falando em risco. Mas isso, talvez seja o contrário do pânico, mas é um estímulo às organizações começarem a praticar risco. Eu não tenho base de dados, ok, mas eu vou começar a praticar. Eu analiso mais a previsibilidade do que a imprevisibilidade, então, todos aqueles elementos que a gente colocou lá em teoria. Bom, agora, se eu começar a ter base de dados, se eu começar efetivamente a formatar e buscar dados fora, eu começo a ter uma gestão de risco de uma forma mais aprofundada. Então, acho que o nosso papel, não só da academia, mas desse fórum aqui é um pouco também para alertar de um lado, mas estimular do outro em fazer pesquisas. Tem um vasto caminho para pesquisa nessa área de imprevisibilidade, inclusive, nessas questões da implementação da gestão de risco nas empresas por si só. Boa tarde, meu nome é Rubem Jesus, eu sou mestrando na Universidade de Nova de Julho e já atuo na área da educação há 12 anos, na SPM, agora também na FIA, e também na área de tecnologia da informação há mais de 30 anos e eu tive algumas oportunidades de atuar tanto numa área de PMO quanto na área de gestão de projetos e uma coisa que sempre me incomodou era que quando o risco era apontado, mostrado para a alta administração e não só lá atrás atualmente também, a coisa era tratada muito de uma forma madura pela alta administração, então, muito, acho que do que o Modica colocou, acho que esse risco não vai acontecer, então, o que incomoda é tentar entender por que que na alta administração a coisa não evolui para que seja visto de uma forma de, puxa, quanto custa para a organização se proteger do risco que ela vai causar, não só para ela, mas para a comunidade, e eu não sei se o Modica tem como responder ou os professores que fizeram pesquisa podem ajudar, porque é uma coisa que me incomoda, saber que em um alto nível a coisa é tratada de uma forma amadora. Obrigado. Posso, eu posso apenas fazer uma, bom, primeiro eu concordo com você, eu conheço várias empresas, não estou falando só já em nome da Transpetro, conheço várias empresas e realmente a coisa é assim mesmo, na alta administração o risco, eu creio que isso deve ser muito diferente na área bancária, na área bancária, na área de seguros deve ser bem diferente, mas de uma forma geral em empresas eu acho que isso é tratado dessa forma mesmo. No nosso caso, eu tive a iniciativa há uns dois anos atrás de fazer um treinamento com a alta administração, então eu contratei o professor Roque que está aqui para a gente fazer um treinamento de gerenciamento de risco para a alta administração, ou seja, para que as pessoas da alta administração soubessem o que é isso. E, similarmente, gerenciamento de projetos também, porque, por incrível que pareça, às vezes as pessoas não sabem, porque as empresas são desenhadas para fazer suas atividades rotineiras, então ele entende os gerentes da empresa, os gerentes formais, a alta administração, entende muito da administração do negócio, então o gerente financeiro entende muito da administração financeira, o gerente de produção entende muito da administração de produção, mas eles não entendem de gerenciamento de projetos, porque a organização não foi deseada para isso, não tem um diretor de gerenciamento de projetos, então nós tentamos, nós realizamos um curso com o professor Roque, agora tem uma dificuldade, você não pode chegar para um diretor e falar, olha, vamos fazer um curso de três dias, não dá, fazer um curso de três dias com o diretor, então ele tem que, você tem que fazer um treinamento curto e no caso nós conseguimos lá com a gerência executiva, nós pegamos um gerente executivo e os gerentes ligados a ele e fizemos um treinamento de, acho que não deu um dia, quase meio dia que foi o Roque conduziu e alguns outros gerentes, a minha ideia era ir lá, fazer uma palestra, uma apresentação, mas só que as coisas estão sempre atropeladas, hoje em dia as empresas elas têm muito mais projeto do que capacidade de realização e não estou falando de dinheiro, estou falando de recursos, principalmente recursos financeiros, as empresas estão com muito mais projeto de capacidade de realização, então as pessoas nunca têm tempo para nada, é uma coisa impressionante, não sei como arrumei tempo para vir para cá hoje. Eu acho que essas são algumas coisas que a gente tentou estudar em análise qualitativa, porque é difícil você pegar essa integração entre os vários níveis, mas no dado empírico fica difícil porque você tem que colocar a unidade de análise e aí a gente pega o projeto. Mas existe sim uma intercorrência dessa cadeia, tanto no nível de hierarquia como no nível da própria cadeia dentro do projeto, porque a gente está estudando o problema que projetos complexos do tipo consórcio, EPCs, etc., você não tem muita ocorrência, então você acaba sempre tratando de forma mais qualitativa. Mas existe aí toda uma discussão de como esses vários atores e os vários níveis hierárquicos criam uma sistemática de causal em termos de aversão ou propensão ao risco que vão ter impacto sim no projeto. Então isso dá algumas análises tipo análise de modelagem de dinâmica de sistemas para fazer esse tipo de análise com relação, mas a grande dificuldade é você conseguir dados, primeiro o pessoal abrir para dados de projeto dessa natureza, e segundo você conseguir trabalhar esses dados em todos os stakeholders interessantes. Então uma questão, por exemplo, de pesquisa que eu tenho que é bastante relevante, que eu acho que é a questão da terceirização em projetos complexos, como é que se dá essa cadeia, como é que se dá a contratação, como é que se dão as parcerias, porque isso com certeza é um fator de risco muito grande de projeto complexo, de catalisação. Bom, e do ponto de vista prático, eu imagino assim que a gente percebe algumas empresas que têm muitos esforços na, estou falando de gestão de risco, de implementar a gestão de risco, e talvez o treinamento seja um primeiro passo, mas há todo um contexto que a gente percebe até nas palavras da mesa, uma coisa é eu tratar riscos, a Veridiana perguntou, bom, eu vejo que o gerente de riscos aqui, se ele quer, ele faz, o gerente de projetos, se ele quer, ele faz, se ele gosta de risco, ele não faz, quer dizer, a implementação de uma técnica gerencial dentro de uma empresa é muito mais profunda, então acho que tem que ter mais elementos, além, não é só investimento, mas tem que ter outros elementos que substanciam o total e vai buscar na ponta a articulação com o sucesso do projeto, por isso é a nossa pesquisa. Acho que uma coisa interessante que no primeiro amostro de 411 que comprovou a questão da importância de ter um gerente de risco, alguém dedicado a risco no sucesso de projeto, impacto significativo e positivo, porque na maioria dos projetos o gerente, além de fazer, porque o gerente tem que cuidar dessa fronteira, discutir com todos os stakeholders, etc., e a gestão de risco às vezes exige uma imersão, não basta chamar na reunião e brainstorm, exige uma imersão, análise, cuidado, então o fato desses projetos, poucos, mas complexos, que tinha o gerente de risco, a gente conversou e conhece alguns, e o quanto essas análises foram produtivas para o projeto, quer dizer, estatisticamente foi significante, mas se a gente trabalha no nível da análise qualitativa do caso, é evidente que lhe dá consequência a uma série de discussões que foram feitas no ambiente de projetos, é claro que não é todo tipo de projeto, precisa desse nível de sofisticação, mas alguns projetos, para que tenha consequência, senão fica a etapa de identificação, etapa de identificação, brainstorm, reunião, a reunião precisa ter consequência, consequência em geral é uma análise hard, uma análise dura, árdua, que precisa ser feita com comprometimento, então o fato de ter dado significativo gerente de risco ou não necessariamente tinha o cargo de gerente de risco, mas uma pessoa com a atribuição de gerenciar risco nos projetos, ter dado significativo e eram projetos complexos, era do tipo alta tecnologia e super alta, eu acho que foi uma evidência bastante rica para a gente nessa primeira pesquisa de 401. E complementando a questão do impacto do risco, nós não analisamos a questão do risco positivo, das oportunidades que poderiam gerar impacto, então aí tem também outra via para você poder estudar a questão da gestão do risco, a gente está falando aqui só de risco negativo, risco negativo, então não tem a cultura, inclusive dos que existem, de olhar o risco positivo, o risco como uma forma de aproveitamento de oportunidade ou coisa que o vale. Eu queria fazer uma complementação naquilo que eu falei sobre como a gente implementou lá o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de risco, eu fiz, a minha estratégia que eu montei o PMO nosso, foi trazer a academia dentro da empresa, para vocês terem uma ideia, todos os nossos gerentes de projetos tinham que ter certificação PMP e eu tinha quatro pessoas ou cinco pessoas na época fazendo mestrado aqui na USP, na área de gerenciamento de projetos. Então eu trouxe um time com um altíssimo nível de conhecimento, evidentemente ficou uma coisa assim, vamos dizer assim, talvez eu coloquei muita bala, você matou deu um tiro no mosquito, alguma coisa assim, mas foi o início, então nós colocamos, pegamos pessoas extremamente competentes, fiz algumas consultorias aqui com o professor Rock, outras pessoas bastante conhecidas no mercado, para poder dar esse impacto na empresa e poder dar um salto, para poder dar uma, fazer essa implementação, mas eu realmente não consegui, vamos dizer assim, fazer isso, difundir para cima, para cima de uma forma muito eficaz, foram poucas as iniciativas que obtive sucesso. mais uma questão? Eu sou Roberta Trevelato, sou engenheira civil, trabalho há 11 anos em construtora, e eu gostaria de dar um testemunho em relação à empresa passada, que eu trabalhei, eu fiz um trabalho de pós-graduação, analisando o sistema de gestão de riscos da empresa, eu e outro aluno da pós-graduação, foi pela FGV, e respondendo até, contribuindo para a Veridiana, alguns pontos que ela levantou, a empresa tem uma política de gestão de riscos implantada, essa análise de decisão de riscos que devem ser aceitos ou não, constam da política, mas não de forma patronizada, durante o ciclo de vida do projeto, há um momento ali no gol, no gol da proposta, que é analisado qual é o nível de aceitação para aquele projeto, ela passou agora a analisar riscos positivos, antes era só a parte negativa, e uma coisa que eu achei bem interessante que o José Eduardo comentou, e eu também tenho essa visão nessa pequena experiência que eu tenho de vida profissional, é que independente da gente estar fazendo qual e quant, a quant, quantificação é melhor que qual, mas é a gente fechar o processo como um todo, se eu decidi fazer uma qual, vamos fazer a qual, responder, monitorar e avaliar o final do projeto, que eu acho que não é a prática na empresa, eu não sei na empresa e na vida profissional de vocês, avaliar a eficiência daquela gestão de risco, um autor que eu não me recordo agora, espero que não seja um de vocês aqui que estão na banca, disse que gestão de risco é o futuro das decisões presentes, então a gente tem que analisar as decisões que a gente tomou no passado ao final do projeto como elas foram, o custo de tratamento, a resposta que a gente desenvolveu, se ela foi efetiva ou não, se o tamanho desse custo de tratamento, o remédio foi numa dosagem eficaz para aquela doença, para aquele risco, então eu acho que ao final do projeto avaliar a gestão de riscos também é importante e também contribui para esse banco de dados, as lições aprendidas que a gente tem, muitas empresas eu percebo ou essa empresa que eu trabalhei que percebi que agora a quantificação é uma coisa muito interessante, então vamos partir para a quantificação e ao alto nível as políticas são definidas, estabelecidas com quantificação, com análise matemática e lá na obra, na ponta do processo as pessoas não estão praticando risco, então existe uma pessoa denominada para praticar risco, para monitorar, para fazer a matriz, reavaliar, mas às vezes o gestor do projeto, o gerente do projeto não tem esse entendimento, a equipe não tem esse entendimento, então a gente parece querer mudar a maturidade da empresa, vou colocando outras práticas novas em gerenciamento de riscos, mas as pessoas, o grosso da população da empresa não pratica gerenciamento, então treinamento como o Roque falou é muito importante, então às vezes o que é risco, definir o que é risco, o que é causa, o que é consequência, um treinamento básico, eu acho que como tem outros treinamentos no projeto, falando aqui da construção civil, qualidade, segurança do trabalho, você não tem nas empresas, acredito que na Petrobras também, na integração, falar de segurança, falar de meio ambiente, qualidade, por que não falar de risco? As pessoas que estão trabalhando lá na frente de serviço, elas podem contribuir para a identificação de novos riscos, se elas não entendem o que é risco, nem sabem da existência, como elas podem contribuir? Então, esse é o recado que eu gostaria de dar. Obrigada. Acho que até você já tinha mencionado a questão das lições aprendidas, como um aspecto interessante, sempre fazer essa retroalimentação. Gente, a gente já está na hora de encerramento, já deu o nosso teto aí, então queria, não deu para incorporar aí as questões do pessoal online, mas quem está aqui presente depois a gente pode ficar conversando mais um pouquinho. Queria agradecer as comunidades aí, tanto as nossas comunidades LinkedIn, Facebook, como o pessoal do próprio, da própria USP aqui, tanto o pessoal daqui do departamento, como o pessoal da FEA, o pessoal da Naval, o pessoal do FGV, da FIA, que participa aqui com a gente também, o pessoal do curso de especialização em gestão de projetos, o pessoal do mestrado profissional da Uninove, então o pessoal que acompanha aí a distância, cada vez maior essa comunidade, então obrigada aí pela presença. E a gente volta, então, em junho com gestão de projetos internacionais, os palestrantes vão ser a Ivete Rodrigues, que defendeu uma tese sobre as questões culturais que incidem aí nesses projetos internacionais, e o Leandro Patá, que vem dar um pouquinho da visão do grupo, da área de cimentos, do grupo Camargo Correia, nessas questões de projetos internacionais, ele tem bastante vivência tanto nesse ambiente como no ambiente da Simens, que ele também participou bastante de projetos internacionais, vai dar perspectiva da empresa para a gente. Então, até junho e obrigada.